Olá pessoal, bem-vindos ao Fashion Decor em Cia. Eu sou Misa Carly e hoje estou aqui com a minha prima, Tami. Oi gente! E eu trouxe essa técnica chamada Pálpebra Luz pra vocês hoje. Espero que vocês gostem. Deixa aí já seu joinha, se inscreva no canal e muito obrigada por assistirem. Bom, então eu vou começar limpando a pele dela com um produto da L'Oreal que chama Água Micilar. Que é esse aqui, ele já limpa e já vai tonificar também. Agora eu vou usar um hidratante, esse aqui é da Botônico FX da Mary Kay. Ele tem aloe vera e pitaya na composição dele. Primeiro eu vou preparar a pálpebra dela com corretivo, que já vai uniformizar e ajudar na pigmentação das sombras. Bom, então eu vou fazer a pálpebra Luz. Eu já fiz de um lado, tá? Ainda não coloquei os cílios, nem a máscara. Mas eu vou começar com um tom de marrom mais rosado, tá? Pra fazer a base do côncavo dela. Então eu vou passar esse marrom mais rosado no canto interno e no canto externo do olho dela. Deixando o meio livre. Que é esse efeito de deixar o meio mais iluminado que vai dar a pálpebra de luz. Bem, agora eu vou pegar um pincel maior de esfumar. E vou esfumar tudo isso, já com um marronzinho mais quente, tá? Agora eu vou usar o Cinnabar da Mary Kay. De novo, somente no canto externo e no canto interno do olho dela, que eu vou aplicar esse marrom. Muito bem. Agora, pra fazer a base pro nosso tom mais claro, eu vou passar novamente o corretivo bem no centro do olho dela. Pra deixar bem destacado esse meio da pálpebra. Eu vou procurar fazer essa marcação na mesma altura do outro olho. É importante sempre tentar deixar um olho mais parecido, mais similar com o outro, a maquiagem. Agora que eu apliquei o corretivo, eu venho esfumando com batidinhas com essa esponjinha queijinho. Só pra tirar a marcação do corretivo. Logo em seguida, eu já venho com a minha sombra clara base, que vai ser um dourado, bem clarinho, da Mary Kay, que se chama Honey Spice, o nome dessa sombra. E eu aplico com o dedo mesmo, porque o dedo vai me dar mais pigmentação. Então, é bem no centro, apenas. Agora, eu já venho de volta com aquele marrom mais quente, pra esfumar as bordinhas. A borda do canto externo e do canto interno, ok? Sempre trocando o pincel, um pincel que tá sujo com um pincel que tá limpo, pra esfumar e tirar a marcação, tá? Esse é o truque da maquiagem mais bonita. Sempre esfumar com o pincel limpo. Bom, agora, como vocês podem ver, tá só o fundinho dourado já. Agora, eu vou aplicar um fixador de glitter transparente, pra gente aplicar a nossa asa de borboleta. Só na pálpebra móvel, no centrinho. Com o dedo também, que vai me dar mais concentração, mais precisão, tá? Da onde eu quero que ele fique. Agora, a gente vai pra estrela da maquiagem, que é um pigmento 3D, mais conhecido como asa de borboleta. Essa é a marca da Fernanda Ferraro. Fernanda Ferraro. E a cor é 228 Ouro 3D. Novamente, vou fazer a aplicação com o dedo também. Agora que eu apliquei o pigmento, eu vou dar mais uma esfumadinha com o marrom quente nas bordinhas desse pigmento e passar o delineado. O delineador que eu vou usar é o delineador em gel da Mary Kay, com um pincel bem fininho de delineado. Muito bem, agora o delineador em gel. Sempre tentando deixar um lado o mais parecido com o outro, tá? E eu fiz um delineado bem fininho, puxando ali um gatinho não tão grande. Bom, agora eu só vou pegar um algodão e arrumar o delineado dela na parte de baixo, afinando mais o gatinho. Então, eu uso esses cotonetes que já tem essa ponta, que facilita bastante. E eu puxo o gatinho assim, a pontinha fica bem fininha. Bom, vou adicionar um pouco mais de marrom aqui, ó, no final do delineado dela. Cuidado pra não borrar o delineado. Muito bem, agora é só iluminar da arco da sobrancelha dela. E eu vou usar o mesmo dourado bem clarinho que a gente usou na pálpebra, no centro da pálpebra. Então, é a sombra Honey Spice da Mary Kay, pra iluminar a baixa da sobrancelha. Com as duas cores juntas aqui, tá pronto o olho. Agora eu vou aplicar cílios postiços e máscara, e eu já volto com a maquiagem dos olhos pronta pra vocês. Bom, pessoal, enquanto seco os cílios dela, eu já vou fazendo a pele, passando primer e base. Usar esse primer da Professional. Ai, Guinho, quer passar também? A função dele é eliminar mais os poros, embora ela não tenha poros tão abertos. Bom, agora eu vou aplicar a base nela. Vou aplicar a Beige 1 da Mary Kay, usando um pincel língua de gato, assim. E vou esfumando com a esponjinha de queijinho. Bom, agora eu vou aplicar o corretivo, fazendo já a iluminação, porque ela não tem olheira nenhuma. Então, eu não preciso fazer correção. O corretivo é o mesmo que eu vou usar, Beige 1 da Mary Kay. Então, eu já vou fazendo o triângulo invertido aqui, pra fazer a parte da iluminação nela. Bom, agora eu vou aplicar o centro do nariz também, pra fazer a iluminação. O centro da testa, um pouquinho. Muito boa. O centro da testa. O centro do queixo. O topo aqui no da boca. E é isso. Bom, agora eu vou selar tudo isso, usando o pó Ivory 2 da Mary Kay. E o pó mineral solto, ok? Agora eu vou fazer embaixo do olho dela. Só vou passar um marronzinho. E fazer um esfumado com preto e marrom. Gente, aos cílios inferiores. Bom, pessoal, agora pra juntar os cílios postiços com os cílios dela, eu vou usar essa máscara da Eudora, da linha Soul. Agora eu vou fazer a parte de contorno, usando o pincel mais chanfrado, assim, pra contorno. E o bronzer da Mary Kay, cor Medium Dark. Bom, agora eu vou passar o blush. Vou passar esse blush rosinha. É o Shy Blush da Mary Kay. Vou usar um batom da Eudora, chamado bronze secreto. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto